Olá pessoal, tudo bem? Vou deixar aqui assim, quem sabe eu não me patrocine o deles, né? Pessoal, quem tá aqui por perto, o que quiser, agora a gente vai falar com um pouco sobre conteúdo pra internet. Tá tudo enrolado aqui. Sobre storytelling, sobre o Minha Brasília. Alguém que já conhece o Minha Brasília? Não, não ouviu falar, Minha Brasília? Não, só, que bom. Pelo menos um obrigado, cara, clomeguista esse momento. Então, uma hora, vamos começar. Pessoal, quem tá aqui por perto, vamos chegando, terminando o almoço. Baratinho, baratinho, de graça, é só sentar e aproveitar. Bem, gente, boa tarde. Meu nome é Daniel Zucco, eu sou jornalista. Eu vou deixar aqui rodando uma série aqui no fundo. Espero que vocês gostem. Então, eu sou Daniel Zucco, sou jornalista. Fala, meu velho. E... Sou criador e diretor de um programa chamado Minha Brasília. Pra quem nunca ouviu falar, o Minha Brasília é um programa de entrevistas, no qual a gente entrevista personalidades e celebridades dentro de uma Brasília, no carro Brasília, andando por Brasília, a cidade. E dentro do Minha Brasília, a gente tem várias possibilidades pra falar bem de Brasília. Na campus do ano passado, a gente teve a oportunidade de falar também, no qual a gente apresentou o case do Minha Brasília. E eu vou fazer um rápido resumo aqui hoje, porque hoje eu vou falar um pouco sobre geração de conteúdo pra internet. como que a gente pode conseguir conquistar as pessoas com uma história. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Bem, o resumo do Minha Brasília. O Minha Brasília surgiu há quatro anos com uma ideia doida de fazer o que não era novidade, que é entrevista dentro de um carro. Tem o programa do Saifel, que tem o programa do Jacaré Banguela, tem o táxi do Ubu, tem do Seru Ubu, que é a Angélica, todo mundo já fez isso. Pô, mas como é que eu ia fazer isso de uma forma inovadora? Foi quando eu me toquei que nós, em Brasília, temos o privilégio de ter um carro clássico com o nosso nome, que é uma Brasília, que deixou de ser produzida em 82. Então, era um carro difícil de achar e tal. Qual outro carro, qual outra cidade tem um nome? Porque todos esses programas que eu falei, eles podem ser qualquer carro em qualquer cidade. No caso do Minha Brasília, o vínculo era muito, a justificativa era muito boa. Vamos lá, Brasília, andando em Brasília, falando de Brasília. Qual outra cidade tem o carro? Paraty. Marajó. Marajó, mas é uma ilhona, né? Os anos é rodar lá, no Mangue. E para a Rati, você vai ter três ruas para andar. Então, acabou que a justificativa fechou muito bem há quatro anos, quando rolou essa ideia. Uma Brasília, andando por Brasília, falando com gente de Brasília, depois de Brasília, e falando sobre Brasília. Bem, o Via Brasília tem mais de 5 bilhões de visualizações, mais de 150 mil seguidores, e graças a essa ideia, a gente teve a oportunidade de... Cara, é... Saia Justa, no GNT, Multishow, Globo News, TV Sank, na França, Globo SPT, Record Correia. Então, todos eles já falaram do Minha Brasília, e a gente foi, inclusive, personagem, a Constatuição da Copa. Na Copa passada, o Minha Brasília ainda era um bebê. A gente conseguiu, conseguiu não, né? Eles nos convidaram para ser personagem do documentário oficial da FIFA, da Copa do Brasil, de 2014. Ter um personagem em cada cidade e sede, e quem representou o Brasília foi o Minha Brasília comigo. E fui muito... Fiquei muito feliz com isso. Enfim, o Minha Brasília surgiu como uma ideia de falar com pessoas, para ouvir as histórias das pessoas. Mas, naturalmente, está no nosso DNA. Eu nasci aqui em Brasília, sou candando com muito orgulho. Aí, muita gente vai falar, candando é brasiliense. Quem é que se incomoda em se chamar de candando? Alguém? Você? Mas eu tenho muito orgulho de ser candando. Mas muito orgulho de ser candando. Por quê? Quem são os candandos? A galera que veio construir Brasília? Brasília não está pronta. Está longe de estar pronta culturalmente, fisicamente. Está longe de ser uma cidade pronta, uma cidade madura. Ora, eu nasci aqui e eu entendo que eu, você, 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 fazemos parte dessa construção de Brasília. A gente ainda está construindo uma identidade do nosso quadrado. Então, por isso, eu considero o candando com muito, muito orgulho de uma nova leva de candandos. Eu acho que todos nós somos, porque todos nós participamos disso. Bem, dentro do Minha Brasília, a gente criou algumas séries. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Essas séries, a gente fez, por exemplo, tem as entrevistas do Carmo, né? Que mostram a cidade pela janela. A primeira série que a gente criou dentro do Minha Brasília, para defender a cidade, para falar bem de Brasília, se chamava Minha Brasília Embaixo do Bloco. Não tem nada mais candando ou brasiliense do que bater um papo, tocar um violão embaixo do bloco. E é um lugar público. Então, o que a gente fez? A gente fez uma série conversando com algumas pessoas muito icônicas da cidade. Está tudo lá no canal, no YouTube, tá? Então, se vocês estão com o celular aí na mão, já entra aí no YouTube, já se inscreve, tá? É só digitar a hashtag Minha Brasília, eu estou aqui em MSB. E a gente começou com algumas figuras icônicas de Brasília embaixo do bloco. Aí depois a gente fez uma outra série só com geradores de conteúdo para o YouTube chamado Minha Brasília Embaixo do Eixo. E a gente pegou as passagens subterrâneas, que todo mundo tem medo de passar lá, mas são lindas, algumas realmente são uma hora de arte, é uma galeria, essas passagens subterrâneas. E a gente gravou uma série de vídeos nas passagens subterrâneas que se chama Minha Brasília Embaixo do Eixo. Então, a gente tem o Minha Brasília dentro do carro, conversando com as pessoas, nada mais candando do que isso. Uma Brasília em Brasília, depois embaixo do bloco, nada mais candando, e embaixo do eixo, nada mais candando. E a nossa última série que veio fechar esse ciclo é essa que está passando aqui no fundo, que se chama Minha Brasília Entre Asas e Eixos. De onde é que veio essa ideia do Entre Asas e Eixos? Muito simples. Ano passado, meio do ano passado, um jornalista chamado Anselmo Góes, que escreve no Globo, já ouviu falar desse cara? Ele saiu uma pesquisa falando sobre o turismo no Brasil. Eu sou jornalista, mas eu também sou turismólogo. Turismo foi na primeira faculdade, formei, depois fiz jornalismo. Fontei. E ele falou que o turismo no Brasil caiu no caso da crise. O único lugar onde o turismo aumentou foi em Brasília, que aumentou 4%, sabe? Foi uma pesquisa no ano passado. E ele terminou a comunidade dele falando o que é que uma pessoa vai fazer em Brasília? É a capital do país. Ponto. Bastaria. Mas fora isso, a gente é um museu. É tão clichê falar isso, mas é verdade. Nós somos um museu gratuito, a céu aberto, com obras de artistas de todas as possibilidades. Então, nessa época, eu gravei um videozinho do celular e coloquei lá no canal, falando, Anselmo, meu querido, fala com isso. Eu sei que você não é louco, mas está sendo inocente falando isso. E daí veio a série, a ideia da série. Como é que eu consigo mostrar para as pessoas que Brasília é uma cidade espetacular e é gratuita, de fácil acesso, perto de tudo. Se você chega no aeroporto, você está a 10 minutos de basicamente todos os atrativos da cidade, 90% deles você não vai gastar um real para chegar lá. E aí veio a ideia de eu criar esses eixos, juntando as minhas formações de turismo e jornalismo, falar bem de Brasília, com um toque especial, sem ser aquela coisa secretaria de turismo, sabe? Venha para Brasília, capital de todos os brasileiros. Ninguém aguenta isso. Então, foi quando eu consegui pensar uma forma de contar uma história, storytelling, que é a grande vedete da geração de conteúdo hoje, principalmente na web, é a contação de história. Você ganha a pessoa quando você conta uma boa história. E como jornalista que sou, é difícil fazer isso. Tem mais algum jornalista aqui? Estudante de jornalismo, temos uma ali, uma ali meus pesos, porque no jornalismo a gente aprende a tal da pirâmide invertida ali, o que, como, porquê, quando, onde. Mano, ninguém aguenta mais. Tanto que as pessoas hoje em dia já não leem mais as matérias, leem o título, né? Porque no título diz tudo. Presidente Putin assina decreto sobre isso hoje na Rússia, pronto. Você já ganha tudo. E aí a galera que gosta de fazer suspense na internet, no Facebook, se você faz isso, não faça. Veja o que aconteceu. O número 8 me deixou de boca aberta. Só que satisfaça a curiosidade e vai lá. Mas isso tem a ver com contar essa história também. E aqui, no Entre Asas e Eixos, a ideia foi, dentro do mercado turístico, a gente sempre fala o seguinte, você só é dono daquilo que você conhece. Então, é uma sua... Ah, eu adoro jogar videogame. Se eu peço para você vir aqui e falar sobre paleontologia, você pode ler, você pode estudar, você pode abrir a Barça, a La Rússia. O Google, você vai ficar nervoso. Mas para falar do seu jogo favorito, você vai vir aqui e vai falar, porque você conhece aquilo. E a gente, normalmente, não conhece a nossa cidade. E eu não estou falando de conhecer, de saber que aqui tem o Memorial JK. É saber detalhes, curiosidades, história da coisa. Você entender como é que aquilo funciona. Por que a catedral tem um túnel escuro antes de entrar na nave? Por que a nave da igreja está abaixo do nível do solo? Você está no buraco. Isso tudo foi pensado. Não foi da cabeça do nada, de um arquiteto maluco, que resolveu falar, é isso. Ele pensou com muita calma em tudo isso. E foi aí que veio a ideia do Efezas e Eixo, de unir conhecimento, contação de história. Dentro de vídeos de quatro minutos, a gente faz a jornada do herói. Você ouviu falar da jornada do herói? Aquele clássico, né? Você, do Frodo. O Frodo, eu não conheço. Pelo amor, eu dei uma palestra no início do ano, só para militares, no meio de janeiro. Eu falei um pouco da jornada do herói lá. E aí eu falei, todo mundo conhece o Frodo? Metade eu conheci. Eu falei, tinha mais. De quem que eu falo agora do Harry Potter? Também me arrumado. Enfim, o Frodo, como é que você já leu? Quem já leu? Já leu? O Tolkien já leu tudo lá? Começa o livro, começa bem assim. Frodo vivia no condado. Um lugar pacífico, etc, etc. Cara, numa frase que, em teoria, não diz nada, ele fala sobre tudo. Ele dá o ambiente, ele já dá o nome do personagem, já diz que ele é feliz, já diz que a vida dele está boa, e assim começa a jornada do herói. Porque daí você desconstrói o cara, põe ele numa treta, depois que você tira ele da treta, você põe ele numa dúvida gigantesca. Já viu algum herói super-homem, Batman, Homem-Aranha, algum deles assentou de casa, assim, pra sol o que tiveram, né? Eu falei assim, eu vou salvar o mundo porque eu sou foda. Normalmente eles têm muito problema, cara. Eles têm muita dúvida. E é exatamente isso que passa na vida de todos nós, e é assim que a coisa funciona. E aí a gente conseguiu unir em vídeos pra falar bem de Brasília, um pouco de história, um pouco de curiosidades. Óbvio, é vídeo, então tem que ter qualidade audiovisual, mas principalmente, de como contar uma história que muitas vezes todo mundo já conhece. Mas antes de eu falar especificamente um pouco mais sobre isso, eu vou pedir pra soltar um vídeo pra vocês entenderem como funciona essa série entre Minha Brasília e Brasília. aproveito que eu falava pra todo mundo aproveitar e se inscrever aí no canal do YouTube do Minha Brasília, aproveito e segue a gente também no Instagram e no Facebook. Só pra lá. O Eduardo e a Mônica trocaram o telefone e decidiram se encontrar. Ele surgiu de uma lanchonete, ela queria que o futebol rodasse. Mas finalmente rolou, ela foi de moto, ele de camelo, ela sabe onde. O Parque da Cidade é o maior parque urbano do mundo, com 4,12 milhões de metros quadrados de área e fica apenas 20 minutos pelo Porto de Brasília. Previsto desde o foco de Lúcio Costa, o parque é uma gigantesca área de lazer gratuita e aberta 24 horas. Quasas de esporte, lagos, área de exposições, chocasqueiras, bares, restaurantes, centro de piso, pista de kart, tem de tudo aqui. O nome oficial é o Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek. Antes de não ver a outra. O que eu mais lembro da minha infância é justamente essas coisas simples, né? Das nossas vidas aqui, do Pitão, que tinha um estilo de obra. Isso é o Parque de Marias, né? É, eu tinha uma chave de marido, né? Eu vou da época do tesouro. O Parque Rogério Pitão Farias. Em 1978, quando foi inaugurado, o local recebeu o nome do filho do governador do DF à época. É o Cerejo Farias, que morreu de uma cidade de carro. Só em 1997, foi rebatizado o homem atual em homenagem à esposa de outra dos anos 80. a grande atração foi a famosa Piscina de Ondas. É isso mesmo, uma piscina, ondas, ondas a mil quilômetros no mar. Desativada em 1997, a Piscina de Ondas não tem como nada, mas hoje abriga uma das melhores festas de Brasília, a festa Funda dos anos 80. O projeto do parque é assinado pelos arquitetos e o parque é no Rio de Janeiro. O Nicolândia nasceu no Rio de Janeiro com o Antônio Hilário, que era conhecido como São Nilo. O parque roubou o país até que em 1964 chegou definitivamente a Brasília. Depois de passar pela Praça da Igreja do 308 Sul e pela Torre de TV, o Nicolândia se fixou em 1978 no recém-inaugurado Parque da Cidade. E desde então, Roda Gigante, Carrocel, Crêmio Fantasma fazem parte da infância de quem passa pela capital. Uma das maiores saudades do Porto do Rio de Janeiro. Há poucos passos dali, o parquinho Ana Lídia Mico. O nome original é Parque de Holanda Costa e Silva em homenagem à esposa do presidente Costa e Silva e foi inaugurado em 1971, antes mesmo do parque da cidade existir. Mas em 1973, uma tragédia no futuro. Ana Lídia Braga tinha apenas sete anos quando foi sequestrada, torturada e morta. Entre os principais suspeitos, o irmão dela e filhos de alguns políticos. O caso até hoje não tem solução. A história gerou tanta promoção que o parquinho logo foi relatizado com o nome da menina. O principal símbolo do parque Ana Lídia é o foguetinho e não existe quem foi criança em Brasília que não tem se divertido muito, muito, nesse foguetinho. Além dele, outros brinquedos simples e bastante únicos fazem sucesso por aqui. Apesar da tecnologia, o lugar continua cheio e faz parte da história de muitas gerações. Sem dúvida, o parquinho cheio é a melhor homenagem à Ana Lídia. é o parque da cidade para o aniversário dia 11 de outubro, bem na semana das crianças. Então, já sabe, compartilha o vídeo que eu sabia, comenta, dá seu joinha e me ajuda a contar para o mundo inteiro que Brasília é uma cidade espetacular e que não existe razão das coisas feitas pelo coração. é isso aí. O parque da cidade, vocês já sabiam de todas essas informações do parque da cidade? Mas todo mundo já foi ao parque da cidade, todo mundo já foi ao Ana Lídia, todo mundo já brincou do foguetinho, mas ninguém sabia. por quê? Sacaram a força da informação? Eu tenho certeza que da próxima vez que a gente for lá levar nosso filho, nosso sobrinho ou mesmo dar uma olhada no parque, a gente vai lembrar da história da menina Ana Lídia. Todo mundo já conhecia a história da Ana Lídia. A gente vai lembrar da história dela. Vai lembrar, alguém sabia que o nome do parque era Yolanda Costa Silva? Ah, vamos lá brincar no Yolanda Costa Silva. Bizarro, né? Eu chamo de piton Farias até hoje. Né? Tem gente aqui no parque da cidade, no parque da Ana Sala, enfim. Informação. Essa série inteira tem esse caráter de informar pra que a gente, a partir da informação, se torne dono do lugar. Isso é que o lugar é mais meu. Quando eu vou no memorial JK, eu sei que aquela desenho do memorial JK é o segundo porque o primeiro foi rejeitado pelos militares, que parecia uma foice, como se não parecesse. me parecia ainda mais, foi rejeitado e começa a ser dono daquele lugar. Quando nessa série tem aí a erbida, por exemplo, tá pausado, deixa eu botando. Tem a erbida do bosco entender como funciona, não só o esquema do sonho, mas a grandeza, tudo que tem lá. Museu Vivo da Memória Candanca, todo mundo já foi lá? Fica ali perto do... do Novo Bandeirante? Cara, é o primeiro hospital de Brasília, JK, foi esse parque lá. Cara, o lugar é espetacular. É realmente ficar do lado da cidade livre. Então, é realmente falar, contar uma história, no sentido que as pessoas se tornem donos daquela informação. No nosso caso, é ainda mais fácil, porque a gente está falando aqui do nosso jardim, do nosso quintal, que é a cidade. Bem, falando um pouco sobre a estrutura dessa série. Vocês perceberam uma estrutura que tem um pouco da jornada do Herói nesse vídeo que acabou de acontecer? A gente abre o vídeo dando informações. Ele fica tanto de distância, tem tanto de área, funciona assim, assim, aí de repente, depois que eu dou essa introdução, que eu explico como que as coisas são, o que é que eu faço? Eu ganho o coração de vocês com memórias. aí você vai lá e mostra a piscina de ondas. Pus, a piscina de ondas, eu fui quando era criança, então eu ouvi minha mãe falar, meu pai falar. Na memória, você traz a pessoa para perto, você conquista a pessoa por isso. Então, eu já dei todas as informações no caso de audiovisual. Não só as informações. O vídeo do R.V. da Dom Bosco tinha que terminar na pizzaria, né? Fácil. Nossa comida típica. Gente, eu não sei, vocês estão sentados, mas aqui fora eu estava tendo um vento gelado. Meu irmão. Então, você ganha as pessoas pela memória. Depois que eu ganho as pessoas pela memória, eu vou lá e dou uma treta no vídeo. Coloquei a menina, o problema. Aí, depois da treta, eu apresento a solução, que é, olha, graças a esse problema, eu cheguei a uma coisa que faz parte da vida de todo mundo e todo mundo consegue ser feliz com isso. Perceberam? É exatamente a mesma estrutura e eu consigo usar isso no jornalismo. Eu consigo fazer um vídeo de cinco minutos, eu consigo falar em jornalismo, eu consigo falar em informação, em conteúdo, e isso vale. Ah, eu tenho um canal no YouTube que eu falo de comida. Eu tenho... Cara, não importa o assunto, eu consigo contar a história de maneira agregadora, de maneira cativante para qualquer assunto. Primeiro, quem que já viajou de férias alguma vez na vida? Ah, por favor, né? Quando você viaja de férias, você volta, as pessoas vão ver que você está lá feliz, colado, e vão perguntar como foi as suas férias? O que que você fala? Qual é a primeira coisa que você fala? Como foi as suas férias? Foi bom? Foi uma merda? Cadente conto? Sacaram o storytelling de uma frase? Se fosse uma matéria jornalística, se fosse um texto do blog, como foi as suas férias? Então, em janeiro, neste ano, eu fui para João Pessoa, estava um clima aberto, e choveu apenas um dia, nos divertimos muito na praia. Ninguém se interessa por isso, cacete. Isso é muito chato. Como foi as suas férias? Cara, foi as melhores férias da minha vida. Ponto. Você já prendeu a pessoa. Se você imaginar as coisas que eu fiz, você não acredita. Opa, gerou curiosidade. Se bem que teve um dia que eu tive um pirimí, mas velho, estava de férias. Isso é caro. Como que a gente conta a história no dia a dia? Como você vai falar para alguém como foi a sua aula, como foram suas férias, como é que está sendo o namoro, qualquer coisa. Quando você vai contar uma história, nós sempre colocamos nessa história emoção, que vem com os adjetivos. A gente sempre gera uma expectativa para chegar no ponto auge e normalmente antes de chegar no ponto auge a gente tenta, cara, não é só isso, você ainda tem uma treta agregadora e a história se conta assim. Só que lá no pós-guerra, um pouquinho de teoria da comunicação, lá no pós-guerra a gente tinha uma dificuldade de trânsito da comunicação, da informação e tinha também questão de grana, tudo tinha que ser o mais barato possível. então os veículos de comunicação davam para os seus dois homens cinco linhas para ele contar tudo e daí a gente chegou à pirâmide invertida. O que é mais importante? O que? Contra o quanto? Por que? Onde? Eu resumia tudo nisso e colocava ali e eu acabava que não contava uma história, não cativava ninguém. O tempo passou, já estamos aqui 80 anos depois desse momento. E o que aconteceu nesses 80 anos? o monopólio da comunicação saiu dos veículos, passou para todos nós, todo mundo aqui tem Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, e a gente usa isso. Nós hoje produzimos muito mais conteúdo do que os veículos tradicionais e profissionais de comunicação. Só que nós contamos histórias todos os dias e a gente ainda tem meio vida a esses caras quando na verdade o caminho está sendo inverso. o jornalismo tem se aproximado do dia a dia e não mais o dia a dia correndo atrás do jornalismo. O poder está em nossas mãos. Quem falava isso? Cartão Planeta? Não, o poder é de vocês, Cartão Planeta. O poder no caso está realmente nas nossas mãos. E aí, quando a gente pensa em contar uma boa história, em cativar alguém com essa boa história, a gente esquece de analisar alguns números que são importantíssimos. Todos os jornais, todos, a gente vai de CNN à tribuna do Nordeste, todos estão diminuindo, todos perderam audiência, todos perderam tiragem, dividiram tiragem, todos perderam relevância. Por que todos perderam relevância? Aí a gente também tem que pensar em outro mundo. O mercado editorial no planeta aumentou de consumidor. Hoje, as pessoas leem livros mais do que há 20 anos. Ah, mas é que essa geração é uma geração de consumo rápido, o nego quer ver um texto de cinco linhas no Instagram e não ler mais nada. Ninguém está interessado em mais nada. Pô, mas o mercado editorial está aumentando. Os livros estão aumentando. Os filmes cada vez mais sendo produzidos. Quantos filmes são lançados em um ano, cara? Chega isso falando do Brasil. Imagina o mercado mundial. Quantos filmes nem passam aqui? E está aumentando. Por que isso está acontecendo? E os jornais, que são os detentores das histórias, entre aspas, estão perdendo espaço. E isso só tem uma explicação. Onde está, como é que eu consigo me cativar e contar uma boa história? quando conhecem um filme, a história do filme, eu adoro os filmes da Warner por um simples motivo. A história dos filmes da Warner começa antes de aparecer a primeira imagem. Você já viu saber isso? Aí está aparecendo o logo da Warner, já está uma puta trilha no fundo e a logo começa a mudar. No Batman a logo fica cinza. Você já entra no Batman ali. Entra no Batman não. Você já entra na parte caverna. Não, também não. Enfim, você já entra. E fica espetacular o negócio. Ele te compra ali e você fica rendido àquele negócio. Vocês perceberam nesse vídeo aqui do Parque da Cidade? Alguém chegou a receber esse vídeo no WhatsApp alguma vez? Ao longo do tempo? Não? Eu recebi 30 vezes esse vídeo. não fui eu que potei no WhatsApp até sair recebendo depois. Vem com a show do YouTube. Bicho, o vídeo ficou grandinho, 5 minutos. Quando eu estava lá no 3 minutos e meio que eu precisava dar a virada para terminar o vídeo leve, para cima, foi logo depois da história da menina que morreu que eu mostrei o foguetinho audiovisual, não é só texto. Eu estou contando uma história com vários elementos de sensibilidade. cara, o foguetinho já derrete o nosso coração. Ah, o foguetinho. E aí, tem um pouco de tecnologia atual, um dronezinho para negover uma imagem que a gente não vê normalmente, né? Quem vê o foguetinho de cima no dia a dia? Porra, ninguém, a gente só vê ele de baixo. Que por acaso, vocês passam por um fenômeno que eu passei? Na vida de vocês o foguetinho foi diminuindo? Ele era enorme, mas acho que choveu. O foguetinho é pequeno. E aí você vê ele de cima uma imagem grandiosa e a trilha, cara, Star Wars. Tá subindo. Cara, olha o tanto de elemento que faz parte de tudo isso. É pensado com muita calma. As coisas, muitas vezes, vem no site, claro, mas normalmente você pensa. Eu preciso mudar o caminho da história, eu preciso cativar na trilha, eu preciso ter uma imagem acachapante agora que é essa imagem que vai prender as pessoas, olha ele de novo, vai prender as pessoas e etc. Tudo isso faz parte dessa, desse, como é que eu diria, dessa compra. Você está o tempo todo vendendo alguma coisa, vendendo uma informação, vendendo uma imagem e as pessoas não estão entrando nisso. É uma relação de negócio, de venda, o tempo inteiro. E é assim que a gente consegue. E na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, que agora tem a GTV, né, quem é que já viu a GTV assim, que ficou lá um tempo para montar? Não tiram a ideia? E, cara, porque hoje em dia quando você curte, antigamente, lá na minha, eu tenho 38, quem é que é mais velho que eu? Não levantou o tom, mas é, esconde não. É, 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 a gente tinha que esperar o programa acabar. Lembra? Quando a gente estava vendo TV? Ah, mas eu quero ver o próximo. Eu quero ver o outro que vem depois. Mano, eu não tinha opção de fazer assim na tela do TV. Não tinha, eu tinha que esperar. Hoje em dia, eu tenho essa opção. Tendo essa opção, ou você cativa, ou você perde o público. Isso é clássico. A grande maioria dos gráficos dos canais do YouTube, nos cinco, seis primeiros minutos, você tem o pico de audiência e depois a audiência cresce. Isso acontece para todos os vídeos, todos os canais. São raros os que mantêm esse vídeo. Ah, isso. Bem, primeira coisa, falando na internet. Daniel, qual é a sua profissão? Você é jornalista. Ah, você não é youtuber? Não. Eu não sou youtuber. mas por que que você não é youtuber? Ah, e agora que profissão é? Você tem alguma criança no recinto? Não? Então eu vou castigar o sono de ninguém porque a profissão youtuber não existe. Nem nunca existiu. E nem nunca vai existir. Você pode ganhar dinheiro com o YouTube, você pode se sustentar com o YouTube, você pode fazer um monte de coisa com isso, com vídeos na internet. Mas a profissão youtuber não existe. e por que que isto não existe? Muito simples. Porque o YouTube vai acabar. Só por causa disso. O YouTube vai acabar. Ser youtuber hoje ou ontem ou há 10 anos é igualzinho ser datilógrafo. Quem fez curso de datilografia? Eu não quero ver. Eu não quero ver. Porque se fez umas 30 anos, cara. 20 anos. Você fez curso de datilografia? Eu tenho um 2 anos bem para o digital e você botar na internet. Ok? datilografia aos 20 anos com as coisas. Coerte. Você faz aquelas coisas que eu não sei lá, né? É... É uma profissão com o Orkut acabou. E você que imaginaria que o Orkut ia acabar? Quem imaginaria que o Messenger, o MSN ia acabar? Acabou. E você que acabou. Facebook está com os dias contados. YouTube está com os dias contados. Ah, mas vai acabar a rede social? Não. Vamos vir outras. não surgiu, mas surgiu uma rede social de holograma. Já pensou que legal? Você está sexo virtual com o holograma? Não vai precisar mais falar de mandar luz? Mandar luz é um ano 3D. Aí você manda. Você se escaneia e manda um 3D. Isso vai acabar. Então, o que eu sempre falo em relação à geração de conteúdo para a internet? Nós precisamos saber quem nós somos. Eu sou jornalista. e eu não vou ser jornalista no YouTube, no Facebook, na TV Globo, na Manchete, na Record, no SBT, no Correio, no Metrópolis, onde eu quiser, eu continuo sendo jornalista. Eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou o que eu quiser. O meu conhecimento continua sendo meu onde eu estiver. O veículo é só o veículo. É só o patinete no qual eu louco ou louco. Mas eu preciso ser alguma coisa. Eu vejo hoje a garotada, eu estou falando que o meu sonho é ser YouTuber. Você vai fazer o que, meu querido? Você vai entrar numa cena de Nutella? Já fizeram isso. Você vai fazer um canal de piada? Então, você não vai ser YouTuber, você vai ser humorista. Porque você vai mandar bem na piada, seja no palco, seja na TV, seja no mundo de forno. Então, você é humorista. Estude para ser humorista, não para ser YouTuber. Porque isso não existe. e esse é o grande desafio que a gente tem hoje, principalmente com as novas gerações, convencer eles que onde você está não define quem você é. Eu sou, eu estou no YouTube, eu tenho um canal no YouTube. Isso não me faz YouTuber. Isso faz de mim. O que eu sou? E o que é que eu sou? E essa é a grande esquema. Ah, mas eu quero, eu sou médico, eu consigo usar storytelling, eu consigo usar a jornada do herói, eu consigo pensar em tudo isso do meu canal de medicina? Claro que consegue. História é história. Contação é contação. Por isso que o mercado editorial cresce, os filmes crescem, os jornais descem. Porque nós, seres humanos, espero que todos que estejamos aqui sejamos, né, seres humanos, a nossa evolução, ela é lentíssima. Lentíssima. E nós continuamos interessados em pessoas. Por mais que as redes sociais nos afastem, nos mantenham distante das pessoas, nós continuamos interessados em pessoas. As redes sociais nos afastam fisicamente para nos aproximar da história das pessoas. que a gente conversa no WhatsApp, conversa no Messenger, conversa em muito lugar com gente. É gente que me interessa. Histórias que me interessam. Histórias de superação, que seja. Por que a gente adora ouvir as histórias da mãe do Gabriel Jesus que passou fome naquela matéria linda da Glenda Klosmoski no programa de esporte? Porque é a história de uma pessoa e eu me identifico e ela tem uma tentação própria e eu consigo chegar onde eu quiser com nós. E eu consigo literalmente ganhar o mundo. Políticos fazem isso, pastores, padres, fazem isso de uma forma espetacular. Senão a gente não teria momentos na história em que políticos que o tempo nos mostrou que só fizeram mal conseguiram arrebanhar metade de um continente com uma história toda. Mas como é que ele fazia? Ele contava essa história horrível da melhor forma. Hoje, vídeo em internet é o grande filão que a gente tem que abraçar. O Facebook hoje entrega mais vídeo do que qualquer outro tipo de postagem. Pode postar texto, foto, lembranças, o que for. O que o Facebook vai entregar melhor é vídeo. YouTube nem se fala. O Instagram entendeu, e eles estão muitos anos luz à frente de todos nós como o assunto é análise do segmento. O Instagram entendeu que o vídeo é o que funciona. Porque o Instagram lembra que era só foto? E era só foto instantânea. Insta era só instantânea. Aí de repente virou foto da galeria. Aí depois da foto da galeria, vídeo da galeria. Aí depois para quebrar o Snapchat fizeram stories. e agora para entrar no filão vídeos eles entraram com o IGTV. Cara, quantos milhões de dólares uma empresa como o Instagram que vale, vocês viram quanto vale o Instagram? Essa semana. É uma coisa tipo nove milha, mãe. Meio zoado o negócio. Uma empresa desse tamanho, quantos milhões de dólares eles não gastam com pesquisa de público, de segmento, para entender o que o público quer. Eles acabaram de lançar o IGTV. Vídeo na internet é a coqueluche. É o pulo do gato. Mas só que como a internet está na mão de todos nós que temos o smartphone na mão, você vai ter uma enxurrada de vídeo maravilhoso, uma enxurrada de conteúdo maravilhoso e uma enxurrada de conteúdo post. E aí o mercado filtra. O nosso palco. E aí tudo bem. Mas só que o que nessas empresas e novas estão dizendo para a gente que a Globo fez Globoplay. Quantos milhões que essa empresa não gastou para entrar no canal concorrente do YouTube do Google? Só para não estar dentro do mesmo sistema. O que eles estão querendo dizer para a gente? Geração de conteúdo da audiência. Audiência é igual a dinheiro. É simples. Quem conta a melhor história ganha mais dinheiro. É isso que eles estão querendo dizer para a gente um tempo inteiro. Então o que eu tenho que me preocupar? Ter volume na minha rede social e ter volume no meu canal e ter três vídeos por dia e ter que preciso que aquele meu conteúdo cative você. Ah, mas hoje em dia o que vale é você ter dez milhões de seguidores com milhões de visualizações. Isso vale para quem? Para o seu ego. Só se for. Porque para as marcas o que vale é quem você atinge. Com quem você fala. Olha, eu falo com três pessoas apenas na minha rede social. O Bill Gates, o Zuckerberg tudo bem para você? Pô, eu quero que você seja meu querido. Quero que você seja meu parceiro. Então não é volume. É com quem você fala. A blogueira de moda que fala para as meninas que realmente compram pode ser cinco ela está ganhando dinheiro. O cara que fala com um segmento específico pode ser mil ou outro tem um milhão vai ser um milhão de qualquer um. Eu tenho mil direcionado. O cara vai te querer. Então quando a gente fala em contação de história e geração de conteúdo a gente tem sim sempre que lembrar o que ou quem eu sou. O que ou quem eu quero. Como eu vou fazer isso. E aí gente inovação não é palavra chave. O que é que eu vou fazer para quem eu quero atingir sendo quem eu sou que até hoje ninguém fez. Porque cara o volume de conteúdo que a gente tem colocado nas redes todo mundo já fez tudo. E aí um desafio pessoal para cada um de mais. Ser criativo naquilo. Pode ser eu falar vocês viram isso que lembra sabe o que cara sorvete de iogurte sabe aqueles rio tipo assim cara tá vendendo pra caramba eu vou abrir um milhão. Vocês lembram que aos 3 anos eu tinha 80 em uma rua. Hoje tem pontos. Tem pontos. Então mais do que isso eu sou fotógrafo também então muitas vezes acontece comigo assim você vai lá tirar uma foto bonita aí chega aqui e fala assim nossa adorei a sua foto eu vou tentar fazer um milhão. aí você fala não cara não faz uma igual a minha não faz assim olha a minha foto olha a foto do José que você gostou a foto da Maria que você gostou a foto da Ana olha todas essas fotos você percebe o que é que você gosta nessas fotos. E a partir daí vai fazer a sua. A sua foto com o seu DNA com a sua assinatura isso vale pra tudo principalmente com produção de conteúdo porque senão o mercado te gole. sempre vai ter alguém fazendo o mesmo que você faz melhor que você. Sempre. A não ser que você seja um nesse. Você vai começar a fazer um problema eu tenho que achar no meu nome. A não ser que você seja um petômer porque sempre vai ter alguém ah não e onde é que eu vou destacar sempre vai ter alguém melhor que eu. Só se você o que você fizer você for o único ou um dos únicos que faz isso. E aí você ganha excelência você chega no ponto onde ninguém consegue chegar. O Minha Brasília hoje como eu falei nos 105 milhões de visualizações um vídeo do Whindersson me bate. Um único vídeo do Whindersson no entanto quando as marcas vêm conversar com a gente vocês viram que essa série tem patrocínio do 99 e do aeroporto. Quando eles vieram conversar com a gente foi muito claro quem você atinge. Eu quero conversar com essa pessoa. Quem é ela? E você mostra. Só que a pessoa que eu atinjo eu tenho uma faixa etária muito clara eu tenho uma faixa de renda muito clara eu tenho uma fidelidade dessas pessoas muito claras. A maioria desses outros compadrões o que é que acontece? O cara faz um vídeo na semana seguinte e o outro aparece aquela molecada que seguia ele e me rica para o outro fidelidade zero e nem uma marca que é isso. A gente continuou falando de dinheiro de venda não sei se o único objetivo para isso seja vaidade meu não é. É legal para caramba é legal para caramba estar aqui receber um convite para falar claro que é mas mais que isso eu tenho que gerar negócio com isso aqui eu tenho que fazer isso aqui pagar mais contas gerar dinheiro e dinheiro se gera com relevância fidelidade e público é isso que eu entrego para as marcas que nos aporem meu cérebro veja gente a gente tem pouquíssimo tempo a gente poderia ficar aqui conversando um dia se eu aguentar o vento frio que estava até aqui ainda bem que eu cortei cabelo hoje estou em muita situação gente peço para que vocês quem quiser conhecer melhor o canal entra lá youtube.com barra minha BSB nossas redes sociais só digitar hashtag minha Brasília tem facebook tem instagram toda semana tem vídeo novo de entrevista dentro do carro do minha Brasília hoje ainda agora acabei de publicar a entrevista que eu fiz essa semana com o Bernardinho o ex-técnico da seleção brasileira de fôlei então entrem lá assistam comentem tudo mais muito obrigado alguma pergunta boa tarde meu nome é Natália primeiro parabenizar por esse belíssimo trabalho dizer assim que realmente estou encantada não conhecia e eu gostaria de saber assim a respeito do roteiro como é que vocês fazem para buscar informação e trazer elas para os vídeos cara tem uma pesquisa e a gente tem um equipe que pesquisa para a gente uma equipe que envolve jornalistas que envolve arquitetos que estão aqui para casa a gente está falando de Brasília a gente precisa ter um arquiteto urbanista então tem muita pesquisa mesmo pesquisa que vai de google até ir no arquivo público do DF porque algumas informações elas não batem às vezes em sites diferentes então você precisa ter essa informação básica com isso e cara esse é um momento dificílimo dificílimo por quê? vou dar um exemplo esse que está passando aí é qual? eu acho que é museu vivo cara tem tanta coisa que você precisa contar e aí faz parte do papel do jornalista quem está estudando jornalismo é o jornalista tem o tal do gatekeeping que é o funil que chega no meio e você fala isso entra isso não entra isso entra isso não entra é dificílimo porque você um apaixonado não entra tudo mas aí tem um vídeo de 20 minutos do meio então a gente tem uma equipe de pesquisa para escrever para ajudar na formação do roteiro e tem que ser uma formação muito bem apurada para você não falar besteira e tem depois essa questão do delete você fazer esse funil saber o que é que entra porque também uma história tem que conversar com a outra você não vira uma coxa de retalho você não pede atenção de ninguém você pode ver depois que você vai lá assiste os vídeos você vai ver que o momento do vídeo ele está muito bem conectado para que a pontação seja fluida para que a gente possa fazer toda essa questão da apresentação do benefício do problema da volta por cima e do final feliz vamos aqui do o o o o o o o o o Eu queria que você esclarecesse a dúvida, que inclusive foi tema de um dos seus livros, que é aquele livro que foi reesprito e eu entendi que era eterno. E você estava falando que tem coisas que a gente sabe na casa, né? A gente sabe que era aquenatória para alguns resultados. Eu queria que você tirasse a dúvida em relação à catedral que você estava fazendo, porque ela estava trabalhando. Ela tem uma relação muito grande com os pirâmides, né? Se eu olhar o J.K., com o Brasília, tem que ser um pedido de luz. Mas a gente tinha falado daquele túnel, gostaria de se falar sobre o que mais esclarecesse. Então, sim. Brasília, quando foi construída, ela tinha sete pirâmides, né? Pirâmides da Seme, que não existe lá atrás, tinha catedral, parálogo e algumas outras aí. Diz de todo mundo que eu vim nessa lenda que o J.K. é a reencarnação de arquiteto. Já? É muito, muito legal. Assista um vídeo do Memorial J.K., que eu falo logo da lenda do arquiteto. Muito legal, é verdade. E eles... a catedral, especificamente, a catedral foi feita por um ateu, projetada por um ateu, que é o Niemeyer. E o Niemeyer, quando projetou a catedral, na verdade, no bando do Rosso Costa, a catedral não era para ser da igreja. Era para ser um templo recomento. Ali, era para receber toda a igreja, para receber todas as religiões. Mas, logo depois da inauguração do autograma, e a catedral ficou até 1970, só um esqueleto. Só tinha as colunas, não tinha manada, não tinha nada. A igreja católica assumiu a obra. Falou, eu termino a catedral, mas ela tem que ser uma igreja. E aí, assim foi feito. E ela tem aquele núcleo, inclusive, que é um núcleo, que é exatamente para quê? Quando as pessoas... para chegar na luz, a nave é muito denominada, você precisa passar pela escuridão, você precisa tecer o núcleo, a feta, o escuro, para depois chegar à luz. Isso tudo foi pensado, é espetacular. A catedral é uma vista de cima, ela é um mandala. Mais do que uma pirâmide, ela é um mandala, que é o cinto de união dos povos, ecumênico. Então, tem várias questões na construção que não são à toa. Não só na catedral, assim. Quase todos não são, mas tem alguma coisinha. A catedral é o meu preferido, a catedral é o meu preferido, a catedral é o meu. São os meus preferidos. Eu acho que elas são dois cantos muito básicos, assim. Não dá tempo demais, então tá bom, né? Então deixa eu fazer um recente aqui, pode ser. Pessoal, eu... Eu peguei aqui o Verdurão, o Verdurão é um parceiro nosso. Todo mundo conhece o Verdurão, loja de camiseta. Um parceiro nosso do Vê Brasília. A gente tá sempre usando os vídeos, as camisas do Vê Brasília. Essa aqui, por acaso, não é do Verdurão, mas é a camisa do Vê Brasília. Vocês acharam que é uma Brasília aqui? Não é? É uma Brasília? Essa aqui dá pra comprar também, tá? Se vocês quiserem comprar toda a verba de lucro dessa camisa, não é lucro. A gente doa pra inscrições de qualidade, tá? Quem é Brasília e cada vez, quem é que é traduzível. Então, quem quiser essa camiseta, ajuda a nós. Quem quiser camiseta do Verdurão, pode sempre ir lá no Verdurão. Que vocês vão ter camisetas de Brasília muito legais. Essa aqui tá robo. O que que é essa aqui? Que tá robo. Em três... Dois... Vem pro meio, gente. Vem pro meio. Em três... Tira o palco de banco. Muito legal. Ó, gente. Vamos respeitar um pouquinho, tá? Sempre escutava. Sempre curtindo a camiseta. Beleza? Em três, dois, um e foi! Pô, joguinho de uma casinha? Sério? Tem essa aqui que é o Doro, que é... Enjoy PSB. Entendeu? Essa aqui, vai ter que ser um menino homem. Já que o menino é menino. A mulher que pegou essa, o menino não vai pegar essa. Em três, dois, um e vai! Vem! Ai, eu tô jogando primeiro. Tem que ver. Essa aqui é... Brasília Novo. Adoro essa aqui. Obrigado, gente. Vocês são vivos e maravilhosos. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Vocês são muito legais, gente. Um beijo. Entra lá no canal. Se inscreve lá. Meleiro. Essa aqui é a boa coisa. A gente tá aqui empregada de rosa, prazer lá no Middle East. Coisas com o aliás? Tão aqui Jesus! Tão aqui noites.